Fala rapaziada, estamos aqui com o Gilson Silva, ex-atleta profissional, onde rodou o mundo, jogou em vários países do mundo. O cara que jogou a eliminatória da Champions League, teve o prazer de jogar contra o David Becker. Gilson, como é que é? Como foi essa sua trajetória aí? É uma experiência muito boa, jogar fora do país, disputar vários campeonatos aí, esses campeonatos grandes lá da Europa. E agora a gente está aí de volta, jogando aí, brincando aqui com a rapaziada. Trazer essa experiência do profissional para a Varja também é muito bom. É bom que você faça com seus companheiros também, né? Fica até mais fácil de jogar na Varja, né? É verdade, é verdade. E tem bastante gente aí também que já jogou também. Aí a gente, né, com uma certa idade, a gente já procura só tocar bola. Mas é bacana, é bacana rever os amigos aqui, voltar aqui para o Brasil, rever os amigos, é bacana. Hoje eu vou filmar uma semifinal aqui no campo do Jeve, em Itacoatissetuba, entre Boca Jr. contra Só Pra Chatear. Esse campeonato é categoria 50 e a gente veio aqui hoje para filmar tudo desse jogo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e curtir o vídeo. Hoje é um jogo que não podemos errar. Mano, nós vamos segurar o primeiro tempo deles aí, depois do segundo tempo os caras cansam com eles. Vamos lá, pessoal. Meu, quem entrar nessa porra no segundo tempo ou a hora que for... A semifinal está começando. Então que a gente ficou quieto aí, ficou morto a semana, meu, vamos com essa energia toda hora que nem de campo. E ele fala assim, mano, o cara tem que entrar com mais vontade porque ele viu onde está. Se o cara cansou, se o cara não cansou. Vamos, vamos, vamos. Respeitar o adversário, vamos entender bem o que é respeitar o adversário. E hoje para a gente estar disputando o título, a gente tem que ganhar. Saber que o adversário realmente tem qualidade para jogar e eles vão tentar pôr o jogo deles. E a gente não vai deixar. Com certeza. Nós vamos agredir eles, vamos roubar a bola deles e vamos pôr o nosso jogo. Porque na frente o centroavante vai errar 10 gols. Se ele fazer um e ganhar de 1 a 0, ele é o herói do jogo. Aí a gente coloca o nosso jogo, é assim que a gente respeita o adversário. Não é ficar com medo do adversário, é fácil. E deixar os caras jogarem. Nós temos que ganhar essa porra aqui, ó. Já na oração, mano. A gente respeita o adversário, é impondo o nosso jogo. Brigar, lutar dentro de campo, cobrar o companheiro, isso é normal. Entendeu? E ir anulando o jogo deles. É assim que a gente respeita o adversário. Então se nós igualarmos com os caras na vontade, nós vamos sair daqui com a vitória em nome de Jesus. Davi, o que você espera no jogo de hoje, essa semifinal e jogar meio-dia nesse solzão aí? Nós vamos tentar fazer o melhor na Cine Tech. Mas vamos jogar com garra também, porque ninguém ganha na Vespa. Jogar na Lua não é fácil não, ainda mais na cidade, né? Então é mais um fator aí a gente superar. Superar aí a qualidade do campo, quem não está jogando. Superar aí esse sol que não está fácil. E vamos superar também esse time aí, que é o time forte, né? O time fera aí. Primeiramente aí, é... Parabenizar vocês aí pelo trabalho de vocês. O jogo aí é um jogo que... Vamos impor o nosso ritmo, né? Respeitando sempre o adversário, mas vamos impor o nosso ritmo pra cima o tempo todo aí. E com fé em Deus vamos sair daqui hoje com a vitória. Em nome de Jesus. Se eu não apitar, continua jogado. Não espera. Ah, mas eu não esperei. Não, não espera. Eu tenho que treinar o apito pra parar a falta. Valeu, Carinha. Bela bola, Carinha. Deus é maravilhoso. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Vá. Meu pai, é nóis. Meu moleque. Já deu pra ver que ele é rápido? Tá com pressão, rapaziada. Já tá com pressão, rapaziada. Já tá com pressão, rapaziada. Porra, nada, rapaz. Vai, vai jogar. Juizão, por conta do calor é bom dar uma paradinha pra rapaziada. Dá uma paradinha, rapaziada, dá uma hidratada. Cinquentão, a idade também já tá... E o Juizão também, né? O Juizão já tá o pegante, tá cansado, as pernas tá cansadas. É, rapaziada, teve que dar uma paradinha aqui, porque é cinquentão. Jogar nesse sol, não tem como. Por enquanto, 1x0 pro time do Boca Júnior. Tá cansado, acertado, cansado, acertado. E aí, o último homem, ele vai lá. E aí, o último homem, o último homem, o último homem, o último homem. Começar 2x0 já fica mais confortável, né? Primeiro tempo. Com certeza, vale a pena o resultado. Sair ganhando é sempre bom, pra virar, ficar mais trancando que pra mexer depois. É o mais difícil, não. Boca! O cara dá umas bocas! Valeu, Juci! Valeu, Boca! Final de primeiro tempo, o jogo aqui já tá 4 a 0 pro time do Boca Junior, Gilson fez os 3 gols, lembrando que o Gilson é ex-atleta profissional de futebol. Te esperar, né, Gilson? Ex-profissional aí, 3 gols, dá até pra pedir música, é? Não, deixa pra lá, vou fazer mais 3 aí, vou pedir duas músicas aí, eu vou me cobrar. Valeu! A gente conversou uma coisa, vamos jogar o time fechado e sair na bola. A gente quer jogar de gol pra igual, não adianta querer jogar de gol pra igual, com a final vem pra marcar. Ir pro segundo tempo, 4 a 0 pro adversário é meio complicada, o que você espera agora pro segundo tempo aí? Tentar ver o que dá pra fazer, né, vem muito agora que a gente planejar, agora é continuar aí tentar pelo menos aí fazer um jogo mais de vontade, né, porque tática não enrola raiz. Fila, até agora! A partida tá com um placar bem elástico. Por enquanto, tudo certo, mas tem que ficar atento, né, se a gente não ficar atento, um lance, uma piscada que a gente dá, a gente pode errar e pode comprometer toda a partida. Bom, 4 a 0 é um resultado bem cômodo pra vocês, né, pra voltar pro segundo tempo, né? Sim, é como eu falei no começo, nosso time é um time técnico, respeitando o adversário, mas eu falei que eles vêm pro nosso ritmo e ia pra cima pra fazer os gols. Bom, vai começar o segundo tempo, já tá 4 a 0 pro time do Boca Juniors, e a gente vai seguir filmando todos os melhores momentos desse jogo aqui. A Bola é a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega o outro jogo. Não tem respeito nenhum, não falta respeito com ninguém Vamos jogar, rapaziada, ponto a 10 ainda, vamos jogar, amor Amiga aí, família O jogo não está sendo fácil não, né, no segundo tempo, 4x1 4x1, na mudança aí o nosso time achou muito descegado, achando que já estava ganho já Bom, rapaziada, não teve jeito, o time do Boca Juniors ganhou o jogo de 4x2 Portanto, está na final aqui do campeonato do Gervi, é, cinquentão, rapaziada Hoje foi um jogo meio pegado, o sol estava bem quente, mas foi um jogo bom de muitos gols Não se esqueçam de se inscreverem no canal e curtir o vídeo porque ajuda bastante 3 gols, hein, Gilson, agora é rumo à final Ah, fora Caiu Nosso objetivo, né É isso aí, rapaziada Jogo, agora é a final Doutor Parabéns, valeu, com Deus É do jogo aqui dentro, é assim mesmo, é assim mesmo Valeu, vamos lá, vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau.